Ah, uma observação importante, tá? Eu anotei aqui, depois vocês vão poder ler os slides também. O que vocês puderem adotando do governo federal, adota, tá? Não fiquem tentando inventar a roda agora, não agora, podia talvez há alguns meses atrás, mas agora adota tudo que for do governo federal, as minutas da Unipública são super confiáveis, estão muito alinhadas com o governo federal, tá? E você executa. Carlos, mas eu queria fazer uma dispensa rede de preço. Esquece o rede de preço agora, vai fazer só o arroz com feijão, edita a dispensa, deixa a dispensa operando. Ah, Carlos, agora eu já estou mais seguro na lei, eu quero fazer uma dispensa rede de preço. Aí você vai regulamentar o rede de preço, mas você não pode perder tempo agora querendo regulamentar a rede de preço. Nem a União regulamentou. Pra que a gente vai regulamentar agora, né? A gente vai fazer igual a gente está fazendo, você vai fazer pra vocês continuarem operando no órgão, né? As regulamentações e as adequações que for necessária, tá? Então, se for adotar, fazer alguma regulamentação além dessas que nós estamos apresentando aqui pra vocês, usem as do governo federal de referência, tá? Eu vou pedir um favor pro meu colega que está ali no slide, tá? Você podia minimizar? Eu não combinei com ele, tá? Mas aí, não improvisa aqui, às vezes vai dar mais certo. É preciso que abra um navegador da internet, só pra eu poder mostrar uma coisa. Aí, pode colocar no Google lá, enfim, no que for. Coloca assim, ó, nova lei de licitação, pode digitar. Nova lei de licitação. Eu não sei se vocês já pararam pra operar isso daqui, mas eu vou mostrar pra vocês. O que vai acontecer? Se digitando no Google nova lei de licitação, vai aparecer um monte de coisa pra vocês, lógico, né? Mas nós vamos entrar nos primeiros links que vai aparecer ali. O que eu vou mostrar pra vocês enquanto carrega aqui? Vai carregar um site do governo federal, tá? De algum órgão de gestão do governo federal, e nele vão ter todas as normas que o governo federal já editou. Todos os regulamentos que já foram feitos pelo governo federal pra você acessar. Além disso, vai ter lá as minutas de contrato, minuta de termo de referência, minuta de... Pode descer. Os livros tem que comprar também, tá? Se puder já comprar. Agora em março pode descer. Clica aqui, ó. Eu acho que é aqui, não lembro. Tá. Ele vai clicar aqui e vai carregar. Aí nesse site aqui, vai ter um controle pra você saber o que a União já regulamentou. Carlos, eu quero ver como que tá o decreto da União que eu quero fazer o meu. Igual. Pode descer aqui. Eu vou mostrar. Agora não vai parar aqui nessa tela, ó. Lei de licitação. Aqui você clica, vai pra lei. Não precisa clicar. A tradução até em inglês, ó. Modelos de licitação e contratos. Depois nós vamos clicar aqui. Mas agora nós vamos clicar aqui, ó. Regulamentações da lei, tá? Pode clicar aqui. Ele vai abrir uma planilha aqui, tá? E vai mostrar certinho pra vocês o que que tá regulamentado já. E o que que não tá regulamentado ainda, tá? Dependendo de alguma coisa ou não. Diferentemente de nós, que não fazemos isso, mas é uma dica pra nós. Sabe o que que a União faz? Ó, ela tá colocando aqui, ó. Em elaboração, em consulta pública, pós-consulta pública, enviada com júri e publicado. Tá vendo isso aqui, ó? A União, todos os decretos da nova lei, ela publicou no site dela e deixou o pessoal oferecer ideias, tá? Então, o decreto de registro de preço, por exemplo, recebeu ideias de servidores, assim como nós, assim. Logou com o GOV, colocou lá, ó, sugiro que mude esse artigo aqui, porque não pode ser assim, tem que ser de outro jeito. Então, a União, ela abriu pra consulta pública todas as normas dela. Pensa se a gente abrisse pra Câmara, né, o que os vereadores propõem. A gente olha assim, meu Deus, tá muito ruim esse projeto. Ou não, esse projeto tá bom. A gente abrir pra consulta pública, o pessoal pudesse colaborar, né, uma ideia pras nossas câmaras. Mas aqui é o que eles fizeram, ó. Ó, o primeiro decreto que eles fizeram, ó. Decretos de bem comum e de luxo. Foi elaborado, publicado e tá aqui, ó, o número do decreto, ó. 10.818.2021. Esse aqui não tem no material da UNE, mas é bom vocês regulamentarem, tá? Mas eu só, não vou falar que é copiar e colar, que eu não posso falar isso aqui, né? Pela ética eu não posso falar. Mas, assim, basicamente vocês vão copiar, colar ele e vão só verificar se alguma coisa muda pro seu órgão ou não, tá? Isso daqui, principalmente, é por causa daqueles grandes escândalos que a gente viu do pessoal comprando Heine. Que não, não é dessa daqui, que essa aqui tem, essa aqui tá sem álcool, mas na União, né, com dinheiro público. Comprando Estela, comprando champanhe, comprando lagosta e tudo mais. Então, é um decreto que vai definir o que é bem de comum, de consumo e o que é bem de luxo, tá? Então, ó, esse daqui tá feito. Quer ver outra aqui? Aqui, ó, Instrução Normativa de Pesquisa de Preço. Essa linha 5, ó, tá feita. Só baixar ela. Em alguns casos a União fez decreto, em outros casos ela fez instrução normativa. Instrução normativa sobre a dispensa eletrônica, ó. Ó, ó, tá aqui. A da Unipública necessariamente se baseou em cima dessa, tá? A gente também não inventou a roda, tá? Ó, Instrução Normativa do Valor Estimado para a Contratação de Obras Servir de Engenharia. Ó, tá aqui, ele já afirmou, foi revogada. Tem alguma coisa que aconteceu, depois nós temos que ir lá olhar. Mas, enfim, só pra vocês saberem. Eu só quero que desce lá no final da planilha pra eu mostrar que tem coisa que não tá regulamentada ainda. Nem a União. O corpo técnico dela regulamentou tudo. Quem somos nós? Pode parar aqui, tá ótimo. Ó, decreto de sistema de registro de preço. Ó, já foi feito, já foi, passou pela consulta pública, já passou da consulta pública, tá no jurídico, só tá esperando publicar. A última movimentação dele, ó, um processinho aqui, ó, de 2023, tá? Tá numa última avaliação jurídica antes de publicar. Assim que publicar, provavelmente todo mundo vai começar a regulamentar, porque vai usar a União de Parâmetro, tá? Então, ó, um monte de, ó, um decreto de, um regulamento pra credenciamento, ó, que a gente tava falando lá pros intérpretes de Libra. Esse aqui ficou só embaçado. Ó, ele nem tá elaborado ainda, ele não tá nem em consulta pública. Essa instrução normativa, ó, menor preço e técnica, tá aguardando consideração da sociedade civil. E por aí vai, tá? Isso aqui é só pra vocês terem uma noção de que a União tá disponibilizando tudo que ela tá regulamentando. Você não precisa ficar caçando lá, é mais fácil pro jurídico olhar e tudo mais, tá bom?